Por suas pisaduras, fomos sarados Nosso coração está incendiado A uma multidão de filhos apaixonados Clamando, venha ao Teu reino Por suas pisaduras, fomos sarados Nosso coração está incendiado A uma multidão de filhos apaixonados Clamando, venha ao Teu reino Grande é o Senhor poderoso Digno de todo o meu amor Tu és a porta para a vida eterna Tu és o caminho aonde vou Com suas pisaduras, fomos sarados Nosso coração está incendiado A uma multidão de filhos apaixonados Clamando, venha ao Teu reino Por suas pisaduras, fomos sarados Nosso coração está incendiado Nosso coração está incendiado De todo o meu amor Tu és a porta para a vida eterna Tu és o caminho aonde vou Grande é o Senhor poderoso Grande é o Senhor poderoso Grande é o Senhor poderoso Tu és o Senhor poderoso Tu és a porta para a vida eterna Tu és a porta para a vida eterna Tu és o caminho aonde vou Tu és o caminho aonde vou Tu és o caminho aonde vou Nenhuma aparência nos atraiu Como um de quem escondem o rosto Ele foi levantado Todavia o Senhor agradou Moê-lhe fazê-lhe enferma Levou o pecado de muitos E com os malfeitores foi contado E foi subindo com um renovo Com raiz de uma terra seca Era o fruto do seu trabalho E se alegrará, e se alegrará E foi subindo com um renovo Como raiz de uma terra seca Era o fruto do seu trabalho E se alegrará, e se alegrará E foi subindo com um renovo Como raiz de uma terra seca Era o fruto do seu trabalho E se alegrará, e se alegrará E foi subindo com um renovo Como raiz de uma terra seca Era o fruto do seu trabalho E se alegrará, e se alegrará E se alegra dar, e se alegra dar E foi subindo como um renovo Como raiz de uma terra seca Era o fruto do seu trabalho E se alegra dar, e se alegra dar E foi subindo como um renovo Como raiz de uma terra seca Era o fruto do seu trabalho E se alegra dar, e se alegra dar E foi subindo como um renovo Como raiz de uma terra seca Era o fruto do seu trabalho E se alegrará, e se alegrará E foi subindo como um renovo Como raiz de uma terra seca Era o fruto do seu trabalho E se alegrará, e se alegrará E foi subindo como um renovo Como raiz de uma terra seca Era o fruto do seu trabalho E se alegrará, e se alegrará E foi sumido como um renovo, como raiz de uma terra seca Era um fruto do seu trabalho, isso é negra dar, isso é negra dar Teu pra sempre eu sou Tu és o caminho aonde vou Tu és o caminho aonde vou